Olá Youtube, estamos aqui com mais um vídeo Hoje eu vou ensinar a vocês como baixar e instalar The Walking Dead Season 2 Significa segunda temporada Por Clementina Esse jogo é muito bom Gostei demais desse jogo Eu vou estar deixando esse link na descrição Para vocês baixarem esse jogo Esse jogo tem 3,66 Quando vocês baixarem vai vir Esse arquivo RAR É só você dar um botão direito nele E um extrair aqui Há um pouco que você extrair Não vou extrair porque eu já tenho extraído Mas depois Que você extraiu Ah não Se você extrair aqui a pasta do jogo vai criar Só na área de trabalho, todos os arquivos do jogo Você tem que extrair para The Walking Dead Mas eu vou dar o cancelar e vai criar essa pasta aqui Há um pouco que você Terminar Distrair Você vai recortar sua pasta E vai em meu computador Disco local C Arquivos e programas E cola aqui ou em sua pasta Que você quiser aqui no Windows 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 x86 O meu já está aqui Em The Walking Dead Já colei aqui em minha Aqui os arquivos do jogo Tudo certinho Pronto Aí depois que você extrair e colar no Windows Você só vem nesse atalho aqui Botão direito Enviar para a área de trabalho Depois que você enviar Vai criar este ícone no desktop Se der só botão direito Propriedade Compatibilidade Executar este programa com o administrador E aperta aqui Aqui também alterar a configuração de todos os usuários Marca essa caixinha também Dá um aplicar Um ok Aplica de novo E dá um ok Pronto Agora vamos estar na tradução Pra quem estiver jogando pela primeira vez esse jogo Vou deixar esse link aqui na descrição Pra você baixar o pack das traduções Ó Vai ter todas essas traduções aqui ó Episódio 1 Episódio 2 Episódio 3 Episódio 4 Episódio 5 E esse jogo aqui vem todos os episódios 1 2 3 4 5 Pronto Vamos fazer assim ó Se você for jogar o episódio 1 Você vai ter que instalar um Aí quando você terminar 1 Você desinstala 1 E vai pra 2 Aí depois você desinstala 2 E desinstala 3 Vou fazer Eu vou demonstrar como se instala Se fez assim Vem aqui na tradução Episódio 1 É o botão direito Até que tá com a minha administrador Dá um sim Tribal Game Ó Processado aqui Se dá um próximo 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 Dá um próximo Não vai encontrar o caminho do jogo Se dá só um ok Pesquisa manual Vem Vem 1 2 C Arquivo de Programas E procura onde você colou sua pasta No meu caso Está aqui E vem Nesse E nesse executável aqui do jogo ó Dá dois cliques Dá um próximo E instalar Não vou instalar porque eu já instalei pessoal Pronto Aí porque você fizer isso Terminar O episódio 1 Você desinstala o 1 E instala o 2 Entendeu? Pra quem não sabe como desinstala É só você dar o Dois cliques na tradução Aí vai pra sei lá Se deseja remover essa tradução Dá um sim E vai desinstalar Depois você vai pra 2 Pronto Eu vou dar um corte aqui no vídeo pessoal E vou abrir o jogo Pra vocês verem que tá funcionando Viu? No instante eu volto Viu? E até a próxima Aí pessoal Já votei Ó Vocês podem ver que o jogo tá Em português ó Clica aqui para começar Dá um clique Tá conectando Não aguardo o tempinho Esse jogo é muito bom velho Eu gostei demais desse jogo Eu recomendo pra você baixar Agora você tem que aguardar um pouquinho Tá conectando Aí Conectou Se tiver dando lag aí Travando aí Por causa que eu tô gravando Viu pessoal Aí pessoal O jogo já abriu Eu já terminei o episódio 1 já Pronto Aí depois você fizer isso Não precisa nem opções Jogabilidade Aqui Ah não Não é que não É aqui ó Pra ativar as legendas Vem em áudio E vídeo E ativa as legendas E aplique Pronto Aí depois Se o seu jogo Tiver travando Se vem em gráficos Bota Textura em baixa E aqui E aqui você bota A tela cheia Resolução Eu gosto de jogar Em modo janela mesmo Pronto Eu vou estar aqui Vou dar uma iniciada No jogo aqui Pra vocês verem Aqui ó Eu já tô no capítulo 2 Aqui os capítulos Que eu já joguei Ó Capítulo 2 Aqui era o capítulo 1 Capítulo 2 Joguei essa parte Essa Essa Tô nessa Vou continuar aqui Pra vocês verem Aguarda um pouquinho aí Se tiver travando é por causa Que eu tô gravando pessoal Aí Abri Eu gostei demais desse jogo É muito bom Vocês podem ver Aqui tá as legendas Tudo em português Normal Vamos deixar rolar aí Vamos deixar rolar aí Que eu tô gravando O que é isso aí pessoal? Você já pode ver que o jogo tá funcionando, eu vou sair aqui do jogo, pera aí, eu vou minimizar aqui porque ainda vou continuar jogando, esse jogo tá muito bom pessoal, aí pessoal, eu demonstrei que o jogo tá funcionando normalmente né, eu já vi que o jogo tá funcionando, corre o jogo tudo em português, tudo normal, e é isso pessoal, e esse daí foi o vídeo de hoje, se vocês gostaram aí pessoal, dá um like aí, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, para acompanhar os próximos vídeos pessoal, por favor se inscreva aí, dá um like pessoal, até a próxima e fui, tchau, até os próximos vídeos, tchau.